Rafael Navarro supera expectativas eu não sei de quem, porque até agora ele não tá jogando absolutamente nada. E o time tá só perdendo distância, o último episódio eram 6 do G4, agora estamos 7. Se a gente não acordar de uma vez por todas, daqui a pouco já pode largar de mão que não vamos subir de novo. Mas sejamos sinceros que o último episódio foi danado de difícil. Três jogos, três jogos fora de casa. A gente venceu o primeiro do Amazonas, 2x0, empatamos com o São Paulo no Morumbi e, cara, mais um empate contra o Coxa. O lado positivo é que hoje são três jogos, dois em casa. Vamos pegar agora no Moisés Achape, depois o Juventude, no Alfredo Giacone e voltamos pro Moisés Lucarelli pra encarar o Havaí. Daí vai chegar o último dia da janela, de momento a gente não tem grana pra mais reforços. Só olhando aqui ó, 1 milhão e 400, a gente tem 37 pra transferência, mas o salário tá muito baixo. E os jogadores que temos ofertas ali, acho que não vale. Eu tava pensando em vender o Diego Alves, o cara pegou demais no último episódio, aí já me deu uma batida. O lado positivo dele pegar muito também é que surgiu uma oferta maior do que o próprio cara vale. 10 milhões e 900 do Bragantino. Vamos lá pro vídeo, rapaziada. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e nos outros canais. Lembrando que você pode virar membro agora mesmo desse canal e ter acesso antecipado aos próximos episódios da ponte do Perebinha Júnior e de tudo que tá rolando. Inclusive já tem muito vídeo antecipado aí e a galera que não puder virar membro pode ficar tranquilo, os vídeos vão sair pra todo mundo na cronologia que a gente coloca aqui pro canal. E lembrando, primeiro link na descrição, você adquire esse que é literalmente o melhor patch já feito da história pra PES 2021. A imersão é incrível, são 20 narrações no momento que eu gravo, são mais de 16 mil faces, são mais de mil estádios. É estádio pra tudo quanto é time, é aquela pegada. E caso o seu PC não rode, você pode até fazer o teste. Nesse único link, lá na opção do PES 2021, tem um link pra você testar se o seu PC ou seu notebook vai rodar o patch. E caso não rode, tem o patch também pra PES 2017 e pra PES 2013. Todos eles já vão com o jogo junto, então pode ficar suave e de boa. Galera dos Option Files, PS4 e PS5, os patches são pra PC. A bola pro Benítez, já domina essa, mandou fechadinho, o goleiro tira de soco, bola sobra pro Sobral. Ela sobrou pro Sobral, e o goleiro manda pro lado, vem Segovinha. Só que ele não chegou na bola. Bola da Chapecoense, o Waterson, Waterson, já perdeu, não foi nada, pode se levantar seu chorão. Nunca que esse juiz vai te dar pênalti. Bola lá pro Sobral. Aí o Sobralzinho disparando, chegando quente, vamos pra cima. Quem vem, quem vem, tabela, Sobral, pro gol, voltou, Terence, também. Batida vai e volta e só dá a ponte preta, mas a gente não consegue passar essa bola na direção do gol, né? E o lançamento? Aí vai dar ruim. Vamos lá, Diego Alves. Sensacional o paredão. Ele tá fora do gol. Já pensou se a gente tomasse esse gol do meio campo? Sobralzinho, ganhou ela no alto, olha o Navarro, botou no chão pro Benítez, vai sair na cara do gol. Ah, o Benítez não é de velocidade, né, velho? O Benítez é um cara pra cadenciar o jogo, não é aquele cara pra disparar pro gol. Segundo tempo tá rolando, já tem bola pro Waterson. Ele não ganha uma do Edson, o Edinho já manda. Aí o Navarro pro Martínez, vamos, vamos, Biroleib. Ficou marcado, volta no Navarro. Dá aquela cadenciada invertida pro Segovinha. Ele volta atrás, vem com o Teranz. Agora, agora, David Teranzo, o melhor jogador da ponte na temporada. Quase faz 1x0. O Biro, Biro tá com ela. Vamos lá, no Luan Cândido. Luan Cândido, que isso? O cara tem família. Deixou ele na saudade, Biro, Biro. Ah, Guilherme, Biro. Cara, a chance, véi. E lá vem o Teranzo pra dar um tapa na boneca. Mandou ela a Martínez. Emiliano. Vai, vai, mano. A Chape querendo, a gente querendo roubar essa bola. E vai ter o lateral pra ele. 74 minutos. É hora de botar sangue novo na parada. Navarro morto. Vai o Gé. O Biro, cara. Eu vou botar o Marinho na esquerda. Vou tirar o Biro. Segovinha tá bem ali. Vou tirar também o Martínez. E, caras, a gente pode pôr... É, vamos pôr o Mateuzinho. Vou pôr o Elvis também. Tirar ali o Caras. Vamos sacar mais um lateral esquerdo. Do Jean Carlos. Vamos no manual, hein, Diego. No manual. Defendendo o manual, irmão. Sem essa bola, vai pra rede. Sacamos ali, tiramos na moral. Segovinha, toca pro Elvis. Vamos, vamos, Elvis. Elvis, mostra que tu não tá morto. Tá escondido no time um bom tempo sem jogar. Marcação dele está ali. O Elvis toca. O Mini Míssel vai pra dentro. O Marinho ia tentar um elástico. Ganhou, hein. O Jean Carlos já tá com ele. Mateuzinho ajeitou pro Elvis. Elvis, 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 Elvis. Elvis é o nome dele. Três minutinhos de acréscimo. O time dispara. Tá sozinho. Segovinha, Segovinha, Segovinha. 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 Segovinha bota a bola na rede. Eu falei. Ele tem que ser titular desse time. Bota o Segovinha em mais dez, mano. Ficou livre e leve e solto. A Chapecoense foi pro ataque. Achou que não teria mais tempo. Mas pra Segovinha... Tem muito tempo sim, cara. O Segovinha dominou. Chegou na canhotaça. Sem chance pro goleiro. A macaca louca vai vencendo em casa. Vai voltando a vencer no Brasileiro Série B. Após essa linda vitória, Segovinha vira a capa dos jornais com um chutaço de canhota. E o Martini está ali focado e acha que sim, a gente pode vencer o Juventude. Está aí o Diego Alves, está aí o capitão também do Juventude. É dia de jogo loucão e só deixando bem claro que eu sei que o nome dele é Martim Benítez. Mas eu falo Martins porque às vezes eu sou meio retardado e lembro do goleiro Emiliano Martínez da Argentina. Não tem nada a ver, mas eu faço essa proeza sim. Benítez marcando. Tem marcação em cima o Benitão. Já pegou ela e tocou pro Biro. Recebeu de volta. Tem disparado o Navarro. O Navarro é centroavante. Mas daí eu não vou criticar não. Porque apareceu sozinho. Tocou na moral pro Benítez. Essa bola eu tentei bater de primeira, mas ele dominou antes. Vai mais uma. Aí o Terence. Capricha Terence. Buscando a gaveta numa bola pregada pro gol. E a gente tem que bater colocado. Galera, pede direto. Mas aqui nesse nível, irmão, tem que ser cacetada. Às vezes bola colocada o goleiro sempre pega. Terence na bola. Capricha meu garoto. Mandou pro Benítez. Sobrou pro Sobral. E quando ela sobra pro Sobral, ele mete o pau na bola. E vai lá que o goleiro defende. Olha só. Nossa. Que isso. Levantei uma ali. Juiz deu vantagem. Vai o Rafinha tentar ganhar essa. Já era. Perdeu. Bola pro Martins e pro Benítez de novo. Martins e Benítez pro Terence. Na caixa. Na caixa, garoto. Bota lá dentro. É gol da Ponte Preta. É do melhor do time. O Terence. Ele é improvável. Ele é improvável ser reserva desse time. O cara tem que ser titular sempre. Pode estar com uma perna igual o Saci. Vai ser titular. Pode estar de cadeira de roda. Vai jogar no time. Não tem como tirar esse cara. Ele resolve pro timaço da Ponte. Ah, agora tem contra-ataque Navarro pro Biro. Que bola do Navarro. O Biro. Ah, tem que dar vermelho. Tem que dar vermelho, cara. Véi, não vai dar nem amarelo. O Biro ia sair na cara do goleiro. O zagueiro já ia ficar no chão. Bola batida. Matheus Silva. O Nathanael, cara de pastel. Adiantou. Segovinha. Bola pro Navarro. Aí, moleque, pro Benítez. Benitão. Benitão. Perdeu o Benítez. Caramba, véi. Eu podia ajeitar um pouco mais o corpo. Eu pensei em fazer isso. Mas a defesa ia tomar a bola. Tinha que bater daquele jeito mesmo. O goleirão tem os méritos, né? O Benítez não bateu mal. Mas o negócio agora é segurar essa bola no ataque. Já tem opção. Passando. Segovinha. Já dominou essa. Vem Segovation. Segovation. Falta... Mano, ele tomou a falta. O cara pisou em cima. Achou que era aquele tapete. E nada. O juiz mandou seguir. Mas fim de papo. A gente vence mais uma com esse cara aí, ó. Metendo mais um gol na Série B. Um time quebradinho pra encarar o Havaí. E vamos ter que botar o Raquinha ali. E os laterais também, mano. Todo mundo reserva. Não tem condição. E lá no meio. Martim Benítez. Tá na tábua da beirada. Vou deixar o Terence pro segundo tempo. Começa com o Elvis. Segovinha. Deixa aí o Marinho. O Renato também. A gente vai praticamente com o time reserva. Mas os titulares aí podendo entrar no segundo tempo. Vou sacar também o Sobral, né? Não vai ter condição. E pra botar esse maluco, tem que deixar ele de volante. Só o Edson aí que tá mais cansado dessa defesa. Vamos lá então, Moisés Lucarelli. Pra gente emendar uma terceira vitória seguida. Nem sei se teve isso. Eu acho que teve, né? No início do campeonato, se eu não me engano. Não, não, não. A gente venceu dois e empatou um. Acho que nessa temporada não tem. Me corrija aí se eu tiver errado. Mas aqui tem o Elvis. Elvis pro Mini. Mini Míssel. Vai, vai. Ajeita. Tá marcado. Volta no Luizinho. Vai, Luizinho. Devolveu pro Marinho. Vamos, garoto. Não volta tão atrás assim, né, meu filho? Tabela essa na moral. Vai, Matheusinho. Capricha daí, garoto. Do jeito que sobrar ali, tiver um espacinho, tem que mandar pro gol. Marinho. Vai, Elvis. Boa. Luiz. Luizinho. Capricha. Mandou. Fechadinho. Gê, 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 gê. Gerou gol finalmente. Vamos. Vai, 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 macacá louca. 1x0 pra cima deles. 16 minutos. A terceira vitória seguida tá chegando e tá vindo bonitinha. Sem aquele drama da reta final do jogo. E deu ruim. Olha o Poveda. Parando no Alves. Diego Alves salva. E vamos lá pro contra-ataque. Renatinho do Teco Teco. Voltou bola aí pro Luiz. Vamos, maluco. Limpa, Luiz. Nossa, zagueirão. Zagueirão sangue gelado. Já manda ela pro Gê. O Gê pro Elvis. Tá disparando. Tá sozinho, Marinho. Tá até carente. Vamos pra dentro. Vai, mini míssil. Cortou. Bonito. Demais. Olha o segundo. Renatinho parou no goleiro. Era o 2x0. Corte do Marinho ali. Dessa vez a gente fez diferente. Cortou pra dentro ao invés de cortar pra fora da área. Segundo tempo, senhoras e senhores. Já tem bola rolando. Já tem o Mateuzinho Fominha que não tocou. Mas devolveu pro Gê. Aí funcionou pelo menos. Gê abre ela no Marinho. Tá marcado geral. O Elvis capricha. Catucou pro Diego. Recebeu. Gê, 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 Gê. Gê. Cê novinha é titular. O Gê pode roubar. É a vaga do Navarro. Vou falar, hein. Navarro não faz gol. Gê tem essa chance. Já mete dois. O segundo da Macaca Louca. Num bicaço, mano. Lá num cantinho. Vamos, vamos. Ó, disparou. Aí pediu pra tomar o terceiro. Vai pra dentro da área. Mini. Ah, que bom, né. Bateu cara com cara. Pressiona. Sobrou. Pro Gê. Ah, ele não é, cara. Ele não é um Ronaldo fenômeno, né. Não dá pra cobrar mais do que isso do Gê. Ele metendo dois gols já tá bom demais. Tá ali o Jean Carlos. Bateu lá no cantinho. Você é sensacional. Diego Alves, senhoras e senhores. O cara ficou pra ser vendido, mas não tem como. A fase dele é muito boa. O time não tá tomando gol. E a gente emenda mais uma vitória seguida. A terceira na Série B. E apesar das três vitórias seguidas, estamos ainda fora do G4. Mas, mano, a gente começou esse episódio a sete. Agora vamos terminar ele a três pontos do esporte ali, que é o quarto colocado. São Paulo segue na liderança isolada. Último dia, então, da janela. Não sei se vai dar pra fazer alguma coisa, mas, de repente, a gente pode ver no próximo episódio. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E, obviamente, tem o patch que eu tô jogando. 100% atualizado pra patch 2021, pra você ter a imersão do melhor patch do mercado. E se você quiser ter outras opções aí de patches, qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, que eu respondo todo mundo. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. Obrigado a todo mundo que assistiu até o fim. Ajuda demais o engajamento da série. Comenta aí. Tamo junto, é nóis. E até mais.